Olha essa reta repulsa, a versão dos barrilhos, né, 2017, essa reta que eu consegui, né, ela é a versão do filme, né, foi a versão lançada, ela é a versão do filme, né, foi a versão logo depois, né, que saiu o filme, eu consegui, paguei ela R$14,00 na época, eu peguei pra almoçar na loja aqui, no shopping, que ela tava a última de estoque, e como é PowerHands eu gosto, e eu também, mas ela tem poucos, ela tem ela bem, ela é da, não sei qual que é, não sei qual que é a empresa que fez ela, eu acho que é, eu acho que foi a Sonic, que, do selo, mas se não me engano, acho que foi a, rasgo ou não foi não, acho que foi a Bandai, na época que eu achei a Bandai, né, que fazia, mas segura isso, a articulações, tá, a gente já tem pouca articulação mesmo, mas pelo, pelo corpo dela, é, pintou ela, senti falta, senti falta que ela não veio com o seto mágico, né, que até é a figura básica menor, de 15 centímetros veio, e agora eu fui lançando a Nebola Hasbro, a versão clássica, e eu também vou, deixa eu ver se reviver, lançar semana que vem, o novo dia de 29, vamos, isso aqui, isso aqui, aqui ó, ela, o RedScoop, né, a gente vai ter que é RedScoop, né, ela, a RedScoop sai, tá, vai dar esse bar aqui, né, mas, tem essa adiô, aqui, né, tem essa adiô aqui, né, tem essa adiô também aqui, ó, aqui, né, que é, tem uma adiô também, que não foi me revelado, né, que ela é, aqui ó, tem um relevo mas ela tem a cabeça em cima não acho só vai um pouco para o lado um pouco para o outro o cabelo vai dificultar bastante essa articulação mas cheia tudo e perna só vai para frente mas não dá mas eu acho que vou deixar ela pose assim deixa ela vai vir a câmera é assim mesmo que deixa ela deixa ela mais é deixa ela meio pintada né mas é isso mesmo vamos fazer uma comparação de tamanho para ver qual o tamanho do comparativo tem aqui um velo né de tarinha 6 esse aqui meu velo ele ela é um pouquinho ela é um pouquinho maior que ele né eu não sei o tamanho dele tem ela tem desglete ó e aí